Olá, terceiro ano da Rede Municipal de Bertioga. Bom dia pra você, boa tarde, boa noite, não importa a hora que esteja assistindo a nossa videoaula. Estamos na semana 7, aula número 4. Estão prontos? Tenho certeza que sim, vocês arrasam, já estando com todo o material aí pronto, pertinho de vocês. Preparado? Vamos lá comigo. Você vai se preparar agora para a etapa final da sequência didática da atividade 4A. Reescrita do trecho final do conto, nas páginas 134 e 135. Essa preparação está relacionada no que você aprendeu no projeto didático Contos e Encantos. Para iniciar, leia o trecho que começa na página 127 com a frase Mas, antes que fizesse isso, Chapeuzinho Branco ergueu a mão e disse E termina no final do texto com a frase E, Chapeuzinho Branco, porque aprendeu uma lição, ninguém gosta de ficar sozinho. Eu vou te dar um tempinho para fazer essa leitura. Agora, conte para um adulto o trecho da história que foi lida. Você não precisa contar exatamente igual tudo como aconteceu, com as mesmas palavras. Mas, é importante que seja cuidadoso na escolha das palavras e na sequência dos fatos. Em seguida, faça uma lista dos episódios, dos acontecimentos, que não podem esquecer ou deixar de contar na sua reescrita. Registre essa lista no seu caderno de língua portuguesa. Agora, você está pronto para reescrever o final do conto Chapeuzinho Branco. Toda vez que vocês tiverem alguma dúvida, procure o seu professor ou a sua professora pelos canais de comunicação que eles disponibilizaram. A nossa aula hoje acaba por aqui, mas a gente se vê mais amanhã. Combinado? Quero vocês amanhã aqui comigo, pertinho, juntinho, já com todo o material pronto. Tudo bem? Então, tá bom. Um beijo para vocês e até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.